Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 88. Pathy e Moa repreendem Ítalo por não contar que ele está com Anitta. Lou beija rico pensando em Renan. Duarte procurou Lívia para se explicar. Lucas ajuda Duarte a se esconder na lata do lixo para ele não ser reconhecido por André na companhia de dança. Danilo propõe a Rebeca que os dois saiam do país. Ela recusa. Jaca vê Alfredo e Olívia juntos e fica avalado. Danilo acredita que Jonathan possui a modificação da fórmula e manda Leonardo e Regina ficarem atentos. Margarete questiona Jonathan sobre a alteração da fórmula de magnésio. Luana se questiona se deve contar para Jonathan ou Marta que Clarice está viva para que eles ajudem a protegê-la. Mas desiste da ideia e resolve seguir com o plano combinado com a empresária mantendo o segredo. Milton surpreende Joca na porta da casa de Alfredo. Ítalo mostra um mural para auxiliar na investigação sobre o caso Clarice. Anitta vai a coragem.com e estranha quando Ítalo a impede de entrar na sala da inteligência. Danilo questiona Pati Moa sobre as modificações da fórmula. Pati Moa sobre as modificações da fórmula.